A paz de Deus aí a todos. Pessoal, vamos aqui para mais uma aula, tá? Com a ajuda de Deus. Essa aulinha maravilhosa de flores do campo, tá bom? E é uma nova apostila que eu vou lançar também, que será de flores do campo, tá certo? É uma apostila maravilhosa que eu ainda tô planejando, ainda tô fazendo os riscos, elaborando. Vai ser só desse estilo de flores, porém totalmente diferente, riscos diferenciados, para não ficar tudo igual, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, curtir, tá bom? Aí o nosso trabalho. E comentar se você tá gostando aí da aula, todo dia a aula, tá bom? Ó, vamos lá, gente. Pra fazer esses tipos de flor, o que é que você precisa? Três tons de tinta. Base, mais escura e mais clara. Uma base, que é a tinta que você vai preencher, uma cor mais clara e uma mais escura. Eu separei aqui algumas cores, tá? Ó, a gente vai pintar um azul, já pega aqui um azul mais claro e um mais escuro. Já separei aqui, ó, violeta, um mais claro, um mais escuro. E separei também aqui, gente, deixa eu ver, foi azul, violeta, rosa e púrpura, tá bom? Será essa aí as cores que a gente vai fazer essas belezuras. Primeiro, vamos destacar aqui o nosso desenho. Fazer aquele esfumado, né? Aquele sombreado maravilhoso para tá destacando aí a nossa pintura. Gente, compartilha muito aí. Vamos fazer aquele mutirão de compartilhamento que vocês fazem mesmo aí. Nos grupos de pintura, principalmente. Ó, peguei aqui verde, verde, deixa eu ver, veronese. Veronese, verde, veronese. E peguei aqui pincel pituar maior um pouco, número 8, tá bom? Ó, tiro o excesso na palma da mão. Sempre uso o auxílio da mão. E eu venho aqui, gente, ó. Perto do meus riscos, do meus... É, é, do meus riscos, né? Do risco em si. Eu vou fazendo aqui esse esfumado, ó. Se você quiser ir com um pituar menor, pode ir com um menor, tá bom? E eu faço isso em todo ele, gente. Ó, venho aqui perto. Faço esse esfumado verde, veronese. E o pituar. É ótimo o jeito de se pituar para esse tipo de esfumado, tá bom? Ó, bem legal eles. Saiu aí esfumando. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, gente? Estão gostando aí da aula? Todo dia aula. Né, pessoal? Para vocês aí. E aí. Olha lá. Venho fazendo esse esfumado, gente. Não tá com carga de tinta o pincel, tá bom? É só o esfumado mesmo. Tiro sempre o excesso da tinta na mão. E aí eu venho fazendo esse esfumado para destacar aí a nossa pintura. Faço nele todo aqui também. Professor, eu tenho medo de tocar no risco. Gente, sempre vai tocar, tá bom? Sempre vai tocar aí o seu esfumado. Mas não tem nada não, que é só um esfumado leve. É o verde veronese. É muito bonitinho ele, né? Esse verde é uma belezura. Ó, e você vem circulando, gente. Dando aquela circulada aqui. Coloca um pouquinho de força. Sempre vai fazer uma focinha. Gente, essa semana tivemos bastante aula aí, não foi, pessoal? Bastante aulas aí para vocês. Deixa eu finalizar aí. Vamos lá. Olha lá. Fizemos aí o destaque. Pessoal, também deixa eu lembrar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, o Pix. Tá certo? Amanhã é dia de gesso. Quem se sentir aí? Quem tá gostando das aulas? Tanto para o tratamento, né? Quanto para material que a gente gasta muito aí, tá bom? Que se sentir de doar aí um real, qualquer valor, tá? Pode ser um ou dois, cinquenta centavos, qualquer valor, tá, gente? Precisa ser vinte, trinta, quarenta, muito não, tá? O pouco com Deus é muito. Que amanhã é dia de troca de gesso e como vocês sabem, né? Tô fazendo esse tratamento. E cada semana, gente, cada gesso custa seiscentos reais, tá? Cada semana. Tá bom? Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser falar com o pessoal da clínica, eu passo o número tranquilamente, tá bom? Que puder aí, pode fazer a doação de um real, que tu vai gostando aí das aulas. Porque também nos ajuda aqui também comprar tecido, né? Tinta e tudo mais pra gente continuar aí com as nossas maravilhosas aulas. Ó, vamos lá. Vou pegar agora, fazer as folhas. Para as folhas, gente, vamos usar verde pântano e verde pinheiro. Verde pântano e verde pinheiro. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas na pintura funciona muito disso. De você pegar uma cor base e fazer o degradê com tintas mais escuras. Tá bom? Ó, peguei aqui o verde pinheiro. Pinheiro, faço aqui, puxo para um lado, tá? Vou puxar aqui para o lado, ó. Jogo. Pinheiro. E volto aqui, ó. Tá bom? Jogo o excesso para dentro. Verde pinheiro combina muito com essa tinta de fundo, tá bom? Ó, gratidão, pessoal. Deus abençoe. Olha lá. Gente, amanhã vocês vão acompanhar tudo. Amanhã eu vou fazer live também lá da clínica, trocando gesso. Tá? Colocando novo gesso. Vocês vão acompanhar tudo. E também mostra como o pé está ficando, tá bom, gente? Amanhã eu vou filmar lá para vocês verem, depois de cinco gesso, como ficou o pé. Amanhã já é o... Amanhã é o sexto. Eu estou em dúvida, gente. Se amanhã é o sexto ou é o quinto. Creio que seja o sexto gesso. Rapidão passa, né, gente? Rapidinho chega aí. Também, gente, eu postei aí, tá? O pessoal aí que tiverem... O pessoal sabe até como é a internet. Eu também postei aí, tá? Os comprovantes do pagamento da clínica. Tudo certinho aí para vocês estarem observando e acompanhando tudo, né? Para ver como é transparente as coisas. Ó, puxo aqui e venho fazer logo elas, gente. Eu vou fazer todas as folhas, porque aí eu não me preocupo mais com as folhinhas. Então, eu livro logo elas. Faço todas aqui, ó. Verde Pinheiro. E daqui a pouco a gente começa nas flores. Tá bom? Pessoal, não esquece de compartilhar, de curtir aí o vídeo. Pessoal que gosta, quer aprender pintura, gente, vai aprender em nome de Jesus. Olha lá. Fizemos ali. Agora, vamos para essas duas. Tá bom? Finalizar aqui essas duas. E aí, a gente já vem com a cor de degradê. Tá bom? A cor da sombra. Pessoal, lembrando que qualquer pessoa pode assistir a aula, tá, gente? Ninguém é obrigado a doar. Não é só por se doar, não. Tá? Doa quem se sentir, quem puder aí se sentir. Mas você pode assistir a aula normalmente, qualquer pessoa. Pode assistir aí as minhas aulas. Tá bom? Espero estar ajudando aí a todos. Não é só para quem doa, não. Tá bom? Olha lá. Venho aqui. Puxo aqui. E vou jogando aqui de volta. Tá bom, gente? Eu volto com esse verde. Tiro o excesso para baixo. Olha como já vai ficando lindo, né, gente? Essas flores de campo, eu gosto bastante. Tampo esse verde, que eu não vou utilizar mais. Tá bom? E agora, a gente vem com um pouquinho, bem pouquinho, do verde pântano, ó. Fazendo degradê, tá, gente? Colocando a sombra, ó. Pego aqui no meio. E a gente vem fazendo essa sombra nela. Tá vendo, ó. E volto aqui em cima do mesmo verde, tá, ó. E você joga o excesso sempre para dentro, ó. Jogo aí, ó. Pouquinho, gente, tá? Aqui é só para dar um sobretom. Tá? Um tom em cima do outro tom. Para não ficar uma única cor, ó. Só para ficar aquele degradê de cores. Gente, ontem eu fiz uma live maravilhosa. Essa apostila eu ainda vou lançar, tá, gente? Estou adiantando aqui só para vocês verem que ela vai ser uma delícia de apostila. Vai ser só dessas flores do campo, gente. Porém, todos os riscos diferentes. Muito risco para forro de cama, tá? Vai ser uma belezura. Eu vou fazer ela em duas folhas, gente. Eu vou fazer ela, eu vou até... Depois eu vou explicar para vocês. Ela vai ter 20 folhas. Porém, ela vai ser assim, ó. Deixa eu só falar aqui rapidinho, tá, para vocês, ó. Ela vai ser assim. Por exemplo, aqui é a folha, né? Você vai imprimir na folha normal A4, ó. Deixa eu só explicar aqui como vai ser para vocês entenderem como vai ser, ó. Por exemplo, tá aqui a folha de papel ofício, né? Ela vai vir assim, ó. Aqui é uma folha, aqui outra. Aí aqui começa o risco. Ó, por exemplo, aqui. Comecei aqui só um rascunho aqui para vocês verem como é, ó. Aí aqui começou o risco aqui. Tá, ó. E aqui eu já passo para a outra folha, tá bom? Então, não precisa você ampliar. Para vocês não gastarem tanto, né, gente? Imprimindo em folha A3, ó. Aí aqui você já, quando for pintar, já vê a folha toda completa, ó. E ele vem risco grande do tamanho A3, porém, feito na, né? Para ficar aquele risco grande feito na folha A4. Você não vai imprimir na A3. Vai ser na A4 e junta as duas folhas que dá o gráfico completo. Tá bom? Então, vai ser 20 páginas que dá 10 folhas grandes. Uns risco grandes para vocês fazerem aí em cama, lençóis, essas coisas que vocês me cobram muito. Aí, para vocês não gastarem tanto, tá, gente? Eu vou fazer ela na folha A4 em duas folhas para formar um único desenho. Ó, gente. Tá vendo? Folhinha eu gosto muito de fazer folha. Folha dá uma vida na pintura. Ó, e você vem aqui e dá só um toque aqui, ó. Limpa o pincel. Guarda aí esse verde, gente, ó. Que belezura. Boa noite, gente. Deus abençoe aí a todos. Gente, essa semana, próxima semana, tá? Eu vou sortear aí. Deixa eu passar as eleições, né? O pessoal vai viajar aí para a gente sortear a rifa. Certo? Fazer o sorteio da rifa ao vivo. Olha lá. Branco. Vou pegar aqui o branquinho. Hoje eu vou trabalhar com o branquinho, ó. Eu venho preenchendo aqui. Aonde, professor? Os espaços em branco, gente. Não usa muito branco para não ficar aquilo opaco, ó. Usa pouquinho, ó. E você vem dando essa varrida, né? Ó, o branquinho. E você vem varrer. Pessoal, compartilha aí nos grupos de pintura. Deixa seu like, seu comentário. Vocês estão gostando dessas aulas. Ó, tinta na ponta, tá bom? E você vem aqui. Sempre joga o excesso para dentro. Tinta na pontinha. Joga o excesso para dentro, ó. Tá vendo? E você vai puxando. Para dentro. Olha lá que linda ela vai ficando. Pode ser também, gente, o marfim. Tá? Você pode usar o marfim no lugar do branco. Ó, jogo para dentro. Pincel número 12, tá? Quem aí está perguntando pelo pincel, é o número 12. Olha lá, terminar aquelas ali. Terminei todas as folhas. Tá vendo? Eu sempre faço assim as folhinhas tudo de uma vez. Você pega uma encomenda, gente. É bom você terminar todas as folhas. Se tiver, por baixo, tá? Quando a folha está por cima, não dá para fazê-las. Olha lá como está ficando. Já está ficando uma belezura. Agora, já vamos para as nossas flores. Eu olho primeiro qual a flor que está por baixo. Tá? Qual a flor que está por baixo. Que são essas duas. E vou fazer elas. Vou apoiar aqui para vocês estarem visualizando essa parte. Vamos lá. E aí você escolhe a cor que você quer, gente. Vermelho, azul, verde. Pega três tons. Ó, vou pegar aqui, ó. Vamos fazer ela com... Com violeta. Vamos violeta? Aquela? Pega um violeta mais clarinho. É violeta cobalto. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Também quem está ajudando aí. O pessoal que está ajudando no meu tratamento. Que está me ajudando também, né? De qualquer forma. Deus abençoe, tá, gente? Ó. Preencha aqui toda, gente. Pode preencher ela todas as cinco pétalas. Você vai ver como é fácil. Só preencher o pétal número dois, tá bom? Esse aqui. Começa a pintar, pessoal. O pessoal aí que não sabe fazer, é só iniciar, gente. Que vai conseguir pintar. Ninguém nasce, né? Como diz o ditado. Ninguém nasce aprendido. Hoje, com aula aí na internet, tem as minhas aulas. Tem aula de outros pintores aí bons também. Hoje está muito fácil da gente aprender a pintar, ó. E essa florzinha aqui é uma das mais fáceis, tá bom? Ó, pessoal, fiz isso aí. Pego aqui o meu pincel, gente. E você vai utilizar... Vamos lá. Um lado sim, um lado não. Um lado sim, um lado não. Pego a sombra, tá bom? Um lado... E eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos lá. Ó, peguei um violeta normal, mais escuro que esse, para a sombra. E eu venho, ó. Eu... Você... Gente, para você não se atrapalhar, você faz isso, ó. Um sim, um não. Aliás, um sim, né? Aí esse não. Esse sim. Esse não. Esse sim. Esse não. Esse sim. Aí esse não. Esse sim. Olha lá. E aí você pega um pouquinho aqui dele, ó. E vem. Joguei aqui. Tá, ó. E você vai aqui, passa um pouquinho embaixo, joga o excesso. Pego aqui, ó. Passa um pouquinho aqui embaixo. Puxa aqui de lado, ó. Puxou aqui de lado, joga o excesso para dentro. Super fácil, tá bom? Ó. Peguei aqui do meu lado. Puxei até um lado em cima. Passo aqui embaixo. Jogo para cima. Ó, tinta na ponta do pincel. Passo aqui subindo, ó. E venho aqui embaixo. Tá bom? Jogo o excesso. Como aqui está por baixo, você passa aqui também, ó. Porque é sombra. Tudo que está por baixo, recebe sombra. E o excesso joga para dentro. A mesma coisa aqui, ó. Passo aqui. E esse pedaço que está por baixo, o que a gente faz? Sombra. Então, eu pego aqui, passo aqui, passo aqui e jogo para dentro. Olha aí. Pronto, gente. Agora, para a luz, eu vou utilizar também o branco. Vou ensinar essa pintura mais fácil com o branco. Pego aqui branquinho. Tinta na ponta do pincel. E você vem, ó. Pouco branco. E joga para baixo. Tira o excesso para baixo para estar dando uma mescladinha, ó. Olha lá, ó. Que belezura, né? Aquela pintura dos nossos avós, das nossas mães, né, gente? Aquela pintura com o branco, ó. Pintura gestual, né, ó. Puxo aqui. Ponta do pincel. O excesso de tinta eu uso para mesclar outra cor. Jogar para dentro. Tem ponta do pincel. Deixa eu mostrar isso aqui, que é importante. Seguro aqui. Toco a ponta do meu pincel na tinta. Pincel número 12. E eu venho, ó. Faço ali a voltinha. Tá vendo, ó. Faço aqui a volta até embaixo. Jogo o excesso, ó. Tá? Para baixo. Pego o excesso aqui. Dou aquela puxada para baixo. E vai ficando essa belezura. Ó. Venho aqui. Contorno. Olha lá. Essa aqui, gente. Como aqui está a sombra. A gente vai dar só um leve toque aqui, ó. Vendo, ó. Um leve toque. Tira o excesso, ó. Olha que belezura. Vamos fazer toda. Depois a gente faz os miolos. Tá bom? Vamos fazer logo elas todas. Violeta é uma linda, né? Aí eu vou fazer três cores diferentes. Para vocês, que vocês amam cores diferentes. Pode ser vermelha. Tá? Pode ser qualquer cor. Vamos pegar rosa, né? Rosa e púrpura. Uma cor base e uma mais escura. E para luz a gente vai usar o branco. Ó. Pode fazer todas violeta. Vai depender também do seu bico, né? Do bico aí que você vai usar. Do seu passa-fita. Do fitilho. Depende muito daí do que você vai incrementar o seu pano de prato. Pode pintar aí pano de prato, almofado. Em tudo. Ó. Circula. E preenche bem rapidão. É bem fácil, gente. É flor das nossas avós. Isso aí, a flor é ótima para pessoas mais de idade. Né? Mais jovem também. Ó. Só preenche. Gente, o pior que não deu tempo. Eu pintar o meu gesso aqui das pernas. Tá? Ainda tá branco. Eu não vou pintar ele hoje. Porque também gasta bastante tinta. Eita, gente. Essa tá por baixo. Era pra gente ter pintado logo ela. Tá? 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 Júlio, que amanhã não doa. Ó. Preenchi. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vamos lá. Pincel. E qual lado? Como é, gente, que a gente faz? Um lado sim. O outro, a gente diz não. Tá bom? Tampo rosa, que eu não vou... Vou usar ele aqui, gente. Ó, para aí. Deixa eu usar logo, ó. Tirar aqui, tá? Coisa da doação. O que você sentiu aí de doar um real pra nos ajudar nas aulas? Nos ajudar, né, gente? Aí no meu tratamento. Ó. Rosa. Vamos fazer os dois botões rosa. Ó. Rosa. Preenchi. Rosa. Preenchi o botão. Tá? Isso é um botão fácil também para vocês. Pronto. Agora sombra. Púrpura. Pego púrpura. Púrpura. Um lado sim, um lado não. Um lado sim. Marca logo, tá, gente? Ó. Um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. Por quê? Porque eu já fui pintar essas lousinhas e acabei me atrapalhando. Pintei dois lados. E não pode, tá? Você tem que pintar um lado sim, um lado não. Ó, pinto aqui esse e jogo o excesso para dentro. Aí eu já pulo esse outro lado dela. Que esse outro lado é o que vem o branco, né? Então a gente pula, passa aqui no círculo. Você pode passar logo aqui todo, gente. No círculo também. Caso queira facilitar. Porque você já sabe que vai em volta do círculo todo, né? Ó. E eu puxo aqui um pouquinho de tinta. Jogo pra lá. E jogo o meu excesso. Gente, bem facinho. Tá? Aquelas flores que os nossos pais, nossos avós pintam. Ó, que delícia. E vai ficando essa belezura. Ó, gente. Isso aqui é uma terapia muito boa, né, pessoal? Amém, gente? Como vocês estão aí? Pessoal, tá tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus, né? Ó, branquinho. Ponta do pincel. E a gente volta. Até embaixo. Né? Do outro lado, tá, gente? A sombra vem de um lado. O branco vem do outro. Ponta do pincel. Eu venho aqui, ó. Faço os nuances. E joga aqui o meu excesso. Não tem segredo. Ó, jogo o excesso para baixo. Uma dica. Não espera a tinta secar, tá? Totalmente. Senão fica ruim pra você conseguir mesclar o branco. Olha lá. Joga aqui. Aí, gente. Já pintamos. Já pintamos duas belezuras. Vou pegar um pouquinho aqui do púrpura, pessoal, tá? Pra gente já fazer aqui o efeito do botão. Na parte de baixo do botão. Joga também. Um pouquinho daqui. Pega uma esquinha do branco. Que a gente vem na parte de cima dele, ó. De cima aqui do nosso botão. Vendo aí. Vamos agora para a outra belezura. Gente, olha que lindo, né? Imagina o forro de cama todo em volta com essas flores. Pega a paciência de joia e joga umas vinte dessa em uma colcha. Fica a coisa mais linda. Pincel pituar. E aí, gente? Que cor? Vamos. Azul, né? Pessoal, vamos azul. Tampo aqui o púrpura, que eu não vou usar mais. Pego o azul. Esse azul aqui, gente, pode ser o celeste. Esse aqui é o turquesa. Ó, o nome dele é turquesa. Tá? Pego ele aqui. E qual que é que a gente vai fazer? Preencher aqui. Daqui a pouco eu faço os miolos, tá? Não saiam daí, não. Pra vocês não perderem nenhum detalhe. Foi uma semana abençoada, né, gente? Deus me deu força, coragem. Não senti dores. Aproveitei pra fazer uma semana de aula aí. Tá aqui com vocês, pintando. Também trabalhando, né, gente? Porque de qualquer forma é de onde eu tiro aí a renda. Ó, só preencher. Preenchi. Tá bom? E qual o próximo passo, gente? Amém, meus irmãos? Pega o pincel. Pega agora uma sombra. Você vai ter que ter uma cor mais escura, tá? A gente vai... Aquele é o turquesa. E esse é azul turquesa. Ele vê o nome azul. Aquele só é turquesa. Esse aqui se chama azul turquesa. Tá bom? E vamos lá. Pega ele aqui um lado sim. Um lado não, ó. Um lado sim. E a gente puxa aqui embaixo. Joga para cima. Ó. O outro aqui. Passa logo aqui no... Em volta, tá, gente? É bom você passar logo em volta. Porque já se livra aqui desse círculo. Tá vendo? Aí a gente vem aqui. Joga o excesso. Joga o excesso. Joga o excesso. Joga o excesso. Olha aí. Vamos agora. Pega o branquinho. Que bom, gente. Deus abençoe. E esquece de compartilhar, tá, gente? Aí nos grupos. Compartilhar no Facebook de vocês. Porque isso ajuda bastante. Amém, gente? Ó. Toca a pontinha do... Do... Branco. Puxo para baixo. Pego o excesso. E jogo para baixo. Ó. Aqui eu vou passar por cima. Tá bom? Porque ela tava por cima. Por baixo. Ó. Vem aqui. Circulo. E jogo para baixo. Ó, gente. Vamos para os miolos? Vamos lá. Miozotes e miolos. Os arabescos também. Ó, gente. Vamos lá. O miolo eu vou ensinar também. Vocês já sabem, né? Que eu sempre gosto de descomplicar aí a pintura. Vou pegar aqui amarelo, gema. Ou amarelo, cadmio. Gema ou cadmio. Você vai preencher todos os miolos de uma vez. Ó. Um aqui. Preenche aí. Ó. Preencho esse. Preencher. Preenchi. E já preencho esse aqui. É bom, gente. Esperar secar justamente para isso. Para não manchar aqui, ó. Vendo? Preenchi. E agora, gente. Você vai utilizar a cor. É. Cerâmica. Tá bom? Um pouquinho de cerâmica. Como eu não tenho cerâmica. Cerâmica. Eu vou misturar um pouquinho do marrom com vinho. Mas a cor é a cerâmica. Cor cerâmica. Ou pode ser até o marrom mesmo. Tá bom? Ó. Você vai pegar o pincel. Número 12 também. Que eu estou usando ele. E vou tocar aqui, ó. De lado. Venho aqui dentro. Ó. E dou umas batidinhas. Venho dentro de todas elas. Eu já aproveito e faço tudo como se fosse produção. Dou essa batidinha. Dentro de todas elas. Batidinha. Venho em volta, gente. Aqui, ó. Tá? Em volta. Faço aqui. Só isso, ó. Só uma mesclada. E dou uma limpada. Em volta. De todas elas. Limpo o pincel. Dou aquela mesclada aqui, ó. Cuidado pra não apagar todo o amarelo. E a gente ainda vai organizar. Tá bom? Ó. Passo logo em volta. Fazendo o arremate. E aí, gente. Você vai tocar a lateral do pincel. E vem fazer isso, ó. Lateral do pincel. Você vem dando umas batidinhas. Pode ser até com sépia. Lateral do pincel. Olha lá. Lateral. Pra ficar assim. Esse fufluzinho. Em todas elas. Você vai fazer isso. E agora a gente vai dar um acabamento aqui com o amarelo. Tá bom? Olha aí. Já vai ficando uma belezura. Limpa esse pincel. Pega agora um amarelo pra dar uma vida. Pra dar um brilho. Ó. Amarelo canário. E a gente vai fazer a luz, gente. Tá? Vem aqui em cima. Na parte de cima. E dou uma batidinha, ó. Apagando. Tá vendo? Olha lá o brilho que vai dando, né? E vem aqui embaixo. Ó. Embaixo. Tá vendo? Dou um toque também. Ó. Como o miolo fica lindo, né? Dá uma vida. Um pouquinho de tinta. Você vai vir aqui em cima. Ó. E por baixo. Só batendo, tá, gente? Dando uma batidinha. Olha lá. Para dar essa vida dessa boca, né? Aqui também. Simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Olha aí. Agora, arabescos. Vou pegar aqui o meu pincel número 6. Tá? Número 6. Vou pegar o verde que eu utilizei na folha. Que foi o verde pinheiro. Ah, o pix pro pessoal aí que quer apoiar aí o meu trabalho, né? Quer ajudar também no meu tratamento, gente. É esse aqui, ó. CPF, tá bom? Que sentido de doar um real. Qualquer valor, gente. Um pode ser um real. Eu ficaria muito grato, tá bom? Quem também não puder, gente. Eu entendo. Ora a Deus por mim. Tá bom? Ó. Vamos lá. Vamos puxar alguns arabescos, gente, aqui. Para dar mais vida ainda. Faço ali logo o botão. Olha como eu faço esse botão fácil. Ó. Aí você vem com um pouquinho de tinta. Faz o pezinho dele aqui. Uma voltinha. Faz aí o pezinho dele. Tá? Aí você vai circular tipo um S, ó. Vem aqui e volta. Vai. Quando finaliza o botão, você volta. Venho, encosto no outro e eu abro aqui, ó. Tipo um S. Tá bom? Olha como ele fica lindo. Simples e lindo. Venho. Vou abrir ali. Toquei aqui e eu vou abrir. Aí você pega mais aqui um pouquinho, ó. Puxa aquele galhinho dele que desce. Abre e puxa. Ó. Vou abrir aqui. Para baixo. Para baixo. E puxo mais uns arabescos aqui, ó. Daqui a pouco a gente bota as florzinhas, né? Os miozotes. Ó. Ó, gente. Pode só puxando, né? Puxadinha. E vai dando esse enchimento. Nessa sensação de enchimento, ó. Aqui embaixo eu não vou colocar. Vou colocar só aqui de lado. Ó. E aqui também. Só tocou, gente. Puxou, ó. Porque depois você vai colocar as florzinhas, tá? E ele, ó. Você pode puxar e voltar também assim, ó. Tá? Olha lá. Deixa eu tirar aqui o papel, tá? Gente. Colocar aqui que dá pra ver. Aqui, ó. Aqui. Dá pra ver, né? Pra gente não se atrapalhar ali, ó. Olha como fica lindo. Dá aquele enchimento, gente. Agora você imagina isso aqui no forro de cama, né? Numa coxa. A postila, gente. As minhas postilas é 15 reais, tá? Ela vai custar o mesmo valor. Vai ter muita dessa. Ó. Vamos pegar agora pincel aqui, pincelzinho, o branco mais uma vez, gente. E aí você vai tirar aqui o pé deles, tá? Você vai cobrir o pé deles pra não ficar esses buracos aqui, ó. Esses espaços lacunas aqui. Então, o que é que você faz? Ladinho do pincel. Toca no branco, ó. E você vem tapar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Tá? Você vai fazer umas flores, uns miosotes. Tá vendo? Pra causar essa sensação de enchimento. Ó. E tapar também os pés dos arabescos. Olha que lindo. Ó. Eu venho aqui tapar o pé desses arabescos. Ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. O excesso é pra dar uma batidinha, ó. Pra dizer que são uns arabescos. Olha que lindo, gente. Ó a vida que dá também, né? Uma simples coisa. Uma, duas, três. Eu vou botar outra aqui de lado, ó. Pra tapar ali aquele espaço, tá bom? Pra ficar aquela harmonia, gente. Isso é muito importante. Um detalhe simples, ó. E não mudou totalmente o risco? Mudou totalmente, ó. Aqui. E aqui. 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 E aqui. E aqui, como tem mais arabesco, a gente coloca mais miosotes. Batidinha com o excesso. No meio desses miosotes, pouquinho de amarelo. Vou colocar aqui um pouquinho do amarelo, qual a gente trabalhou com ele, ó. Cabo do pincel. Olha aí. Deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom? Deixa eu tirar aqui o papel. O pessoal já viram. Ó. Gente, olha que flor simples. E olha como fica lindo. Imagina num forro de cama, né, gente? Gostaram aí da aula? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Uma aula minha humilde... Meu humilde trabalho, né? Uma aula aí com a ajuda do Papai do Céu. Que Deus abençoe a todos que acompanharam. Não esquece de compartilhar, de curtir. Que isso também nos ajuda bastante, tá, gente? Um simples gesto, mas nos ajuda. Nos ajuda a continuar e ter mais força, né? E determinação pra cada dia melhorar mais um pouco. Fiquem todos na santa paz de Deus. Orem a Deus por mim. Não esqueçam de orar, tá? Que eu estarei orando por vocês. Deus abençoe a todos.